Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é Será que estão te ensinando a emagrecer da maneira correta? Você tem aquela amiga que segue todas as receitas fit, todas as dicas da internet, mas não consegue emagrecer? Então, muitas vezes não é só com ela que acontece isso. Segundo o Jornal Americano de Saúde Pública, de todas as pessoas que precisam emagrecer, querem emagrecer, apenas 10% dessas pessoas vão conseguir emagrecer. E 78% dessas pessoas que emagreceram, em 5 anos vão recuperar todo o peso de volta. Sabe o que isso significa? Que a cada mil pessoas, somente 12 vão conseguir emagrecer e manter esse peso perdido. Por que será que isso acontece? Emagrecer parece tão simples, mas para emagrecer, primeiro de tudo você necessita conhecimento, saber emagrecer. Tudo que você faz na vida, para fazer com eficiência, fazer de maneira bem feita, você tem que saber como faz. E a grande maioria das pessoas, para aprender a emagrecer, o que elas fazem? Vão na internet, vão atrás de blogs, vão atrás de pessoas que ensinem ou que estejam dando dicas para emagrecer. Porém, isso pode ser um grande problema. Atualmente, existe um grande número de pessoas despreparadas e sem o conhecimento necessário, passando dicas na internet. E isso pode atrapalhar o seu emagrecimento. Mas, Anu, você é o único que me sentiu isso. Segundo um estudo publicado por Cristina Sabac, no Congresso Europeu de Obesidade, ocorrido esse ano lá na Escócia, eles pesquisaram justamente isso, o que os influenciadores digitais estão publicando sobre gerenciamento de peso. E o que eles fizeram? Eles pegaram os nove influenciadores digitais mais influentes do Reino Unido. E neles, eles fizeram uma grande pesquisa para saber o que eles estavam postando. E fizeram um controle de qualidade de acordo com a transparência, a qualidade e o grau nutricional das receitas utilizadas por eles. E o que eles descobriram? Que desses nove influenciadores digitais, apenas um passou com a média superior a 70%. Apenas um único influenciador digital, dos maiores influenciadores digitais do Reino Unido. Inclusive, todos esses têm aquele simbolozinho azul do Instagram, que significa que eles são pessoas relevantes, influentes na área deles. O que eles descobriram através disso? Que essa única pessoa que era uma pessoa que tinha relevância, que realmente dava bons conselhos na internet, era nutricionista. O resto, todos acabavam dando informações que não eram de relevância, ou muitas vezes eram ineficazes e outras vezes até prejudiciais à saúde. Inclusive, tinha médico dentro desses que reprovaram. Então, não acredite em tudo o que você vê e o que falam sobre emagrecimento na internet. Procure fontes confiáveis de pessoas que são profissionais da saúde, profissionais do emagrecimento, que estão estudando, trazendo estudos científicos aqui, para mostrar para vocês o que realmente é melhor, o que realmente funciona. Porque o emagrecimento não é brincadeira. Muitas vezes, algumas estratégias colocadas por esses influenciadores podem ser ineficazes ou muitas vezes também elas podem ser prejudiciais à saúde. Então, tome cuidado. Não adianta fazer certo a coisa errada. Você tem que fazer certo a coisa certa. A direção é mais importante que a velocidade. E por último, não brinca com a sua saúde. A sua saúde é coisa séria. Não adianta emagrecer e recuperar todo o peso depois. Você tem que utilizar a estratégia certa para poder emagrecer e sustentar esse peso que você perdeu. Se tem alguém que você acha que possa fazer diferença esse conteúdo, que segue aquelas dicas e não está tendo resultado, faça isso daqui, compartilhe isso daqui com eles. Eu vou gostar muito que você esteja compartilhando com seus amigos, que eles estejam vendo que eles podem emagrecer da maneira certa, com saúde, de maneira leve, saudável e feliz, sem sofrimento e sem fazer mal para a saúde. Se isso daqui valeu, deixa um like aí para mim, que eu vou gostar. E aguardo vocês até a próxima. Beijo e tchau, tchau!